E foi no fermento do tempo que passa Que fui enxertar num ramo já seco Nascido na areia molhada Uma rosa encarnada E sou feliz E quando não restar ninguém a recordar E eu e tu Formos vultos de um passado que vivi Que sofri e que gozei Uma herança do meu tempo restará Aquela rosa encarnada que te dei Música 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 Música